Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo aqui nesse quadro Reality My Life, que é um dos quadros onde eu vou postar coisas em geral da minha vida, que se passa aí na minha vida. E eu estou testando várias coisas, vários assuntos, vários temas aqui nesse quadro, até porque até dá passagem para o que realmente eu irei fazer com esse quadro aqui mais para frente. Como eu falei para vocês, tem algumas coisas acontecendo na minha vida e que irão acontecer também e que eu quero encaixar aqui esse quadro para de fato ser fixo no meu canal, entendeu? Então, hoje eu vou testar mais um tipo de vídeo. Eu já passei por vários tipos de vídeo aqui nesse quadro e hoje eu vou testar mais um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir aqui no YouTube, que é um quadro de compras, de comprinhas, sei lá. Eu sei que esse tipo de vídeo já está bastante saturado aqui no YouTube, já tem bastante vídeo de pessoas falando sobre comprinhas, mas eu quero fazer também porque eu gosto de assistir esse tipo de vídeo porque geralmente tem alguma coisa que eu procuro e eu não sei aonde comprar, onde tem. Então, esse vídeo acaba ajudando algumas pessoas a localizarem algo que elas querem em certos tipos de lojas. Eu gosto muito de comprar roupas e hoje eu vou mostrar para vocês a minha comprinha básica que eu fiz do mês para roupa, né? Que eu já estava precisando comprar roupa e eu comprei em duas lojas, que são lojas de departamento, que são a loja Marisa e a, se eu não me engano, a Riachuelo. Hoje eu vou trazer essas duas lojas, né? Eu gosto muito de comprar nas lojas Renner, C&A, Pernambucanas, mas, inclusive, essa blusa aqui, essa camiseta Troops, que é do Star Wars, né? Eu comprei na Pernambucanas. Eu gosto muito dela. E hoje eu vou trazer para vocês essas duas lojas. Conforme eu for comprando e vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu trago mais para vocês também. Aqui está... Eu vou mostrar primeiro da loja Marisa, que foi bem pouquinho, né? Comprei só uma camiseta e alguns acessórios. Então, vamos começar aqui pelos acessórios, que foram esses dois aqui. Eu coloquei nesse saquinho, porque eu já abri, não me aguentei de curiosidade. Eu comprei esse tipo de pulseira, né? Vem três tipos de pulseira. Vem uma no cobre, ó. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Vem o cobre, essa daqui e essa daqui, que é tipo um torcidinho, né? Então, ela vem três em uma só, tá? E ela me custou R$19,99, tá? Eu gostei muito dessa pulseira. Deixa eu colocar aqui na tela, para ver se fica. E eu achei ela muito lindinha, bem básica também, né? Eu gostei muito. E eu comprei também esse kit de um, dois, três, quatro, quatro anéis, tá? Que já tirei. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro veio esse daqui, que eu achei ele muito lindo, ó. Não tá fixando, não tá... Deixa eu ver se foca. Ó. Não vai dar foco, mas é esse aqui. Vem esse aqui também, que eu achei ele muito lindo. Veio esse aqui. E esses dois, ó. Que é para usar junto. Então, eu comprei esse kit de anel, que me custou, é... Deixa eu ver se coloca aqui, ó. R$29,90, tá? Então, esses anéis custaram R$29,90. São anéis bijuteria mesmo, tá? É uma bijuteria que não é de ruim qualidade, mas para ajudar, você só passa a base nela, que ela fica... Dá um... 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 Uma vida mais prolongada para o seu anel de bijuteria. Eu comprei essa camiseta do David Bowers. Olha só que linda. Quando eu vi ela lá na loja, eu fiquei encantado. Não que eu sou fã de David Bowers, mas eu gosto muito da figura dele. É uma figura bastante excêntrica. E... E essa camiseta tá muito legal. Mistura o David Bowers com uma caveira. E é da coleção do David Bowers, ó. Aqui tem uma... Na etiqueta tem uma fita. E ela me custou R$39,90 na loja Marisa. Então, os anéis, a pulseira e essa camiseta do David Bowers, que eu comprei na loja Marisa. E eu estou apaixonado por essa camiseta. Eu não gostava muito de camiseta na cor cinza e agora eu passei a usar, tá? Essa daqui é na M. Eu, como eu dei uma engordada, meu rosto tá bem rechunchudo, Eu utilizo camiseta mais G. Mas eu já tô dando uma emagrecida novamente, então eu tô voltando a comprar camisetas M. Que fica mais adequada pra mim, né? E agora, na Riachuelo, eu comprei mais coisas. Porque é lá onde, né? Tem bastante coisas legais. É, porque lá onde tem bastante coisas legais e alternativas. Eu gosto da Riachuelo e da Renner porque ela tem bastante coisas alternativas que acabam fazendo o meu estilo de roupa tão bem, tá? Eu gosto muito de comprar na Riachuelo. Porque a Riachuelo, a Renner, a Cheia, a Havan também tem bastante... E a Marisa também, como vocês podem ver, tem bastante pernambucana também, ó. Tem bastante estilos de roupas alternativas. A pernambucana não muito, mas tem bastante coleção de... De coleção geek, sabe? De séries, de filmes e por aí vai. Então, a Riachuelo é a que mais arrasa nisso, sabe? E com roupas de coleção alternativa. E agora eu vou começar pra vocês o que eu comprei de acessório, né? Eu comprei essa bolsinha, essa nécessaire aqui, ó. De Stranger Things. Eu gosto muito da série Stranger Things. Não que eu seja fã, mas eu assisto tudo que lança de Stranger Things. As temporadas que vai lançando, eu vou lá assistindo. Porque eu gosto muito desse núcleo, dessa ambientação que se passa em Stranger Things, né? E essa aqui, ela é transparente, tem glitter, ó. E aqui está, né? E ela abre aqui, ó. E ela me custou... Não tem o preço aqui, mas acho que foi R$29,90, tá? Não foi muito caro, não. E eu comprei na Riachuelo, tá? E a outra coisa de acessório que eu comprei foi esse porta-óculos. Porque eu tenho alguns óculos aí espalhados pela casa que não tem capa. Essa capa aqui é do Harry Potter, que eu gosto bastante também de coisas, de tudo que lança de Harry Potter. Eu gosto de comprar, porque eu gosto muito de Harry Potter. Não que eu seja fã também, fanático, mas eu gosto de Harry Potter. E, ó, ela é super bem trabalhada. Será que esses letreiros aqui, que está em dourado, ele vai sumir todo. Eu já estou até dentro, porque tem uma estrelinha aqui sumindo, ó. Mas, eu achei ela muito bonito, mesmo quando o letreiro sumir, e vai ficar essa capinha aqui, vai ficar muito bonita, tá? E ela me custou, ó. Somente R$19,00. Deixa eu colocar aqui na tela. Não vai focar, mas tudo bem. Somente R$19,90, tá? É que eu estou aqui com a luz da janela, pra clarear um pouco mais, né? E de roupa, eu comprei lá na Riachuelos, eu comprei esse short, ó, rasgado. E tem essa lateral aqui, vermelha, que é pintada, tá? E ele vem com esse estilo de carcadarço, né? Pra fazer um cintinho mais despojado. Eu comprei no número 42, porque quando eu dei uma engordada, né? Número menor, vai ficar apertado. E eu gosto de short bem folgado. Não gosto de short apertado em mim, não. Short, pra mim, tem que estar muito, 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 muito folgado, tá? E esse aqui vai ficar bem folgadinho, por isso eu compro um número bem grande pra mim, tá? Porque se fosse o meu número, ia ser 40, né? E 42 ainda tava, vai ficar um pouquinho ainda adequado ao meu corpo. O certo seria comprar 44, só que a cintura ia ficar um balão. E eu não estou afim de apertar os meus shorts. Então, ó, atrás dele. É da Poo Street, né? E ele me custou, ó, 99,90 reais na Riachuelos. Então, esse foi o short que eu comprei. E eu comprei também essa camiseta, que também é da Poo, que eu adorei essa estampa. Olha, tem um tigre e uma caveira, ó. E ela tem um lado preto, né? Que é o lado da caveira. E tem um lado do tigre, que é vermelho. E ela é muito linda. Então, como eu estava falando dessa camiseta, que alguém acabou me ligando e acabou saindo o vídeo. Eu comprei lá na Riachuelo. Ela é no tamanho M e me custou 59,90. E eu achei ela muito lindinha. E diferente também, que eu gosto de coisas diferentes. Eu comprei também essa camiseta, que é a minha favorita dessas comprinhas. Que é da banda Red Hot Chili Peppers. Muito linda. Essa, como vocês podem ver, já é na G. Porque eu não achei o tamanho M, mas a G também vai ficar legal. E ela tem essas estampas aqui. E aqui escrito Red Hot Chili Peppers. Eu adorei. Eu gosto da banda Red Hot Chili Peppers. Não sou fã também. Mas eu gosto muito, tá? E ela me custou... Ó. Aqui tem tipo um negócio de tocar guitarra, né? Escrito Rock Band, né? Riachuelo. E ela me custou... 50 reais. 49,90 reais. 49,90, tá? E ela é muito linda. É a minha favorita da... Seguindo pra esse estilo ainda rique, né? Eu comprei também mais algumas camisetas da coleção do Harry Potter. Que eu já tenho... Eu tenho duas ou uma, não sei. Eu comprei mais uma. Que é essa daqui. Com essas estampas, ó. Olha só. Então, ela tem essas estampas. E ela é M. E me custou... 59,90. Da coleção Harry Potter. Da Riachuelo. Última camiseta da coleção Harry Potter. É aqui uma camiseta que eu gostei muito. Não é da minha casa de Harry Potter. Que eu já fiz o teste da minha casa. E eu sou de Lufa-Lufa. Mas lá não tinha de Lufa-Lufa. E eu acabei trazendo a... Né? Sonserina. Que tá muito linda. Olha só a cor dessa estampa. Eu acho que ela vai sair também. Essa cor. Mas ela é muito linda, né? Como vocês podem ver. Olha só. Tem a cobra de Sonserina, né? Que é o brasão de Sonserina. Eu comprei ela na M. Vai ficar super legal pra mim. E ela me custou 49,90. Da coleção de Harry Potter. Adoro as roupas de Harry Potter. E eu comprei, por último, a última peça. Que eu paguei um pouco mais caro. Mas que eu amei. Porque eu era louco pra comprar uma... Tipo um suéter, né? Tipo uma blusa de frio. Mas mais pra um suéter. Assim, com estampas meio étnicas, né? Essa daqui, ó. Olha. Ela é muito linda. Essa... Esse suéter. Eu vou chamar de suéter, tá? Aqui, ó. Eu comprei no tamanho M. Vai ficar legal pra mim, tá? E ele me custou bem carinho pra mim. Porque eu acho caro, tá? 119,90. Mas a gente parcela e tá tudo certo, né? E olha só que linda. Muito linda, 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 linda. Pra usar num tempinho mais fresquinho, né? E eu tô apaixonado. Eu não sei qual que eu acho. Eu não sei qual que é a minha favorita. Se é da Red Hot Chili Peppers. Se é essa daqui. Como essa aqui foi um pouco mais cara. Então vai ser a minha favorita. Então, ó. Tô muito encantado com essas peças que eu comprei. Da coleção da Riachuelo. E é da Poo também, tá? Então essas foram o meu vídeo de comprinha. É um vídeo teste. Se vocês gostaram, já cliquem em gostei. Comentem aí nos comentários. E nos comentários quais foram as coisas que vocês mais gostaram. Qual foi a peça que você mais gostou. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um joia. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!